Galera, estamos de volta com essa que se não for a única, é uma das pouquíssimas séries que tenta lhes explicar a mega confusa história de Bloodborne e que por conta disso me deixa desgraçado da cabeça, vocês não estão nem ligados, mas vamos nessa. Estamos aqui no Pesadelo de Menses, local que eu explorei quase que por completo nos últimos vídeos, inclusive do vídeo passado para cá eu fiz uma live de Bloodborne que de mais importante mesmo eu só descobri que aqui na frente existe um pequeno elevador que liga aquele ponto que nós encerramos no vídeo passado com o começo da fase. Então vamos pegar esse elevador, vamos voltar para aquele ponto e tentar chegar até aquela torre de onde está saindo essa luz da loucura e ver se a gente consegue encontrar o Micolache, o anfitrião do Pesadelo, mestre e professor dessa escola aqui, possível chefe também. Bem, se liguem que esse daqui é o ponto que nós encerramos no vídeo passado, aqui estão esses cachorros metade corvos, aqui em cima a gente escuta o choro de uma criança, viram só? E a partir daqui é tudo novo galera, eu ainda não explorei e vamos lá ver se a gente consegue encontrar o Micolache que assim como o próprio German e uma Maria, que eu vou falar dela para vocês mais para frente, permaneceram ao lado do Lawrence. E aos vídeos atrás eu expliquei para vocês que os mestres de Burganworth, eles se dividiram né, o Lawrence permaneceu em busca da cura né, estudando o sangue, enquanto o Willen foi atrás dos Great Ones, tentar entendê-los e tudo mais. Pois bem, o Micolache foi um dos que permaneceram, caraca esse magrelinho dá um dano sinistro, foi um dos que permaneceram junto com o próprio Lawrence para estudar o sangue. Só que ele não se conteve em sua curiosidade e passou a também, depois de fundar a escola de Menses, procurar estudar mais sobre os Great Ones. A escola de Menses galera, praticamente era a divisão de pesquisa que eles faziam vários experimentos com todo mundo. Só que o Micolache ao tentar estudar mais sobre os Great Ones, ele acabou se dando mal, porque antes mesmo de conseguir se contactar com o Great One, ele acabou ficando completamente louco. Opa, cena! Ah, Cosmo, ou como alguns diriam, Cosmo, tu escuta as nossas preces? Não, não devemos abandonar o sonho, ninguém pode nos pegar, ninguém pode nos deter agora. Oh, louco, chegamos, encontramos o Micolache, anfitrião do pesadelo. Cadê esse maluco cabeça de periquito engaiolado? Ah, não brinca comigo, velho, sério que num cenário de boss fight terão esses Minions para nos encher o saco. De qualquer forma, pela parede parece que ele virou aqui, né? Como já fizeste para o vago Ron. Conceda nos olhos, conceda nos olhos. Olha ele aqui em cima. Ele acabou de mencionar o Ron. Vai com calma, Micolache, porque eu tenho tanta coisa para falar para o pessoal e assim você só cadencia... Ô, seu Cururu, onde você pensa que você vai? As informações, eu só espero que eu não esqueça, né? De qualquer forma, vamos fazer a limpa, porque ao que pareceu, né? Esses bichos aqui, eles não renascem. Então, só para evitar que eles nos atraparem assim, quando a treta de fato começar, vamos fazer a limpa neles. Porque vocês estão reparando que, assim como o próprio Ron, o Nicolache parece ser um cara passivo, né? Ele está meio que esperando a gente cacetar ele. Ele só está correndo ou o safadão está percorrendo esses corredores, contando que essas criaturas aqui nos matem. Pilantra. E eu acabei de notar que essas criaturas não nos dão ponto de eco-blood e sequer enchem nossas vidas. Ô, seu Cururu, pronto. Já matei todo mundo. Pode ficar parado aí. Ai, como é que eu faço para pegar esse bosta? Vamos ver se eu consigo chegar até ele correndo. Não, ele de qualquer jeito tem um passo maior do que o meu. Ai, quase. Ah, seu Pilantra. Acho que eu saquei a sua agora. Quer ver? Ah, ok. Cadê, cadê? Eu pensei que ele ia me dar um olé. Olha só, ele é mais malandro do que eu esperava. Cadê? Eu vou tentar fechar ele, galera. Ih, ah, não brinca comigo. Esses bichinhos respawnam. Se respawnam, não vale a pena ficar indo atrás. Olha aqui. Como é que eu vou montar? Pera aí, galera. Tem um tipo de puzzle aqui. Eu tenho que criar algum esquema para fechar ele. Olha só. Ele vai ficar correndo para lá e para cá. E com o tempo esses bichos levantam de fato. Pera, vamos pensar. Eu tenho aqui em mãos a minha arma. Tá vendo? Essa bazucona que até o momento eu não tinha utilizado na série. Essa bazuca nós conseguimos lá na floresta proibida. Só que até então eu não tinha os pontos de status necessários para... Ai, droga. Levantou. Para utilizá-la. Agora, como eu já upei, agora eu tenho. Então, se liguem só no dano que a garota dá. Nossa, nele não dá nada de dano e eu tomei dano à toa. Que porcaria. A questão é que essa bazucona aqui, ela tem uma pequena desvantagem. Ela é muito forte, pelo menos em inimigos normais. Só que... Safado, sério. Você tá me irritando já. Só que ela tem um total de 20 balas. Quer dizer, eu tenho um total. Eu consigo carregar 20 balas. E ela... O único tiro dela... Carrega... Olha só, tomando o leo dessa porcaria aqui. Ela... O único tiro dela consome 12 de munição. O que faz... Oh, look, tem uma porta aqui na frente. O que faz com que apenas um tiro eu a torne inútil, né? Ah, te cerquei, seu pilantra. E agora? Opa, ele também virou pra nós, galera. Parece que a chapa esquentou. Vamos lá. Vamos fazer a limpa nos magricelinhas. Só pra que eles não nos encha o saco. Eu matei os dois numa atacada só? Não, olha só. O Kururu tá ali escondido. Ou é um terceiro. Ai, nananana... Calma. Que nós ainda nem começamos a treta. Eu nem irritei o Mikolash. Eu não sei quanto de dano ele me dá. E quanto de dano eu conseguirei dar nele. O que já mostra... Droga, como assim, câmera? Para quieta. O que já mostra... Ai, beleza, galera. Ele tá nos atacando. Se tornou ofensivo. Nossa, olha o dano que ele dá. Cara, que isso? Uou. Eu pensei que essa treta aqui ia ser mais de boa. Vocês viram que o ataque dele é meio parecido com o que a própria Yosefka e os caçadores que nós temos encontrado na terra. Então, dão, né? O bom é que parece que eu dou um dano considerável nele. Nossa, a Armona aqui de Ludwig. Só pra variar. Vamos dando um help absurdo. Só não me fecha. Que eu tenho que matar o Maglicelinha. Maglicelinha. Você não enche o meu saco. Pronto. Ele tomou na cara. Ai. Vocês viram que ele aqui tem o aspecto de como se de alguma forma ele fosse dominante das artes de um Great One. Ou de alguma forma tivesse entrado em contato com ele. Certo? Só que tem uma questão. Vocês viram no começo dessa cena. Ele mencionou o Koss. Ele pede pra que o Koss faça isso e faça aquilo pra ele. Koss, assim como foi e sumiu. E eu tô vendo um bichinho bugado aqui. Se liguem. Ele tá meio que atravessando a parede. Ah, majestoso. Um caçador é um caçador. Mesmo em um sono. Porém... Ah, calma lá. O pesadelo se retorce e se agita incessante. Ok, Nicolás. Ok. Vocês viram que mais uma vez ele mencionou o pesadelo. Assim como na cena inicial que ele falou do Koss. Koss, galera, assim como a própria Maria que eu cheguei a comentar antes de nós chegarmos nesse trecho aqui. Serão personagens que terão um destaque maior na DLC do The Ode Hunters. Eu tô atropelando essas falas aqui porque vocês repararam que são falas repetidas, né? De qualquer forma, Maria, assim como eu falei pra vocês, ela junto com o Nicolás e com o German se aliaram, né? Permaneceram ao lado do Lawrence. E eles faziam parte... Opa, não tinha visto essa porta aqui. Eles faziam parte dos The Ode Hunters, nome da DLC do Bloodborne. Então, eu vou explicar sobre eles pra vocês, tanto da Maria, quanto do próprio German e do Koss lá naquela DLC, tá? O que eu posso adiantar pra vocês é que o Koss é nada mais, nada menos, do que o Great One More de todos. Se não fosse ele, absolutamente nada existia. Ele é tipo o deus dos deuses. Por isso que o Nicolás aqui tá pedindo pro Koss pra que ele se torne um Great One. Assim como, supostamente, o Koss fez com o Ron. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Ron tinha sido o único estudante de Bergenworth capaz de transcender ao status de Great One, né? Ok, galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se eu consigo me localizar. Pelo que eu percebi, a voz dele tá vindo pelos degrais ali da direita dessa escada. Ou seja, ele tá num andar superior. Só que essa escada descendo aqui nos levará pra qual ponto? Vocês separaram que muito da treta dele é percorrer um cenário até um ponto onde haja a batalha. Ou seja, acredito que daqui pra frente será mais ou menos isso, né? Nós teremos que chegar em mais uma área aberta pra tretar de novo com ele. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses bichos aqui. Porque a nossa arma, ela tá muito forte. Porém, a minha armadura é a mesma de sempre, né? Eu ainda não arrumei uma armadura assim tão boa. Logo, a gente toma dano. Tanto quanto no começo do jogo. Levando em consideração que esses bichos aqui são mais fortes. A única diferença é que como eu dei upgrade na vida, ganhei levels e etc. Nós só temos mais vida. Porque a defesa praticamente permanece a mesma. Claro que na medida que nós damos level, eu também ganho ali alguns pontos de defesa. Ok, galera. Vamos subir pra cá. E... Ó, a voz dele tá vindo daqui. Acredito que aqui eu chegarei até o local que ele tá. Fui pegar o item e acabei cortando a fala dele. Tudo bem. É a fala repetida. Só vamos seguir em frente. Esses bichinhos aqui, eles nos dão pelo menos o Echo Blood, né? Enche a nossa vida normal como qualquer outro inimigo. A não ser esses magricelinhas xaropes que nós estávamos enfrentando ali embaixo. E... Só que à medida que eles nos acertam, eles nos faz entrar no status de... Ó o Mikolasha ali em cima, achei. De veneno, né? Eu tenho que ser muito cauteloso com isso. Como é que eu faço, caras? Eu acho que ficar correndo atrás do Mikolasha é tão perda de tempo. Ele fica nos fazendo de trouxa. Mas ok, como eu não conheço esse cenário de cima aqui... Opa! Ah, ele caiu! Será que eu consigo cair aqui de boa? Só que aqui tem um item. Então deixa eu pegar. E ali embaixo tem uns magricelinhas que vão levantar. Só que eu quero... Ai, droga! Que porcaria! Fica parado. Opa! Como assim? Ele se trancou aqui em algum lugar. Pera, pera. Desmira. A câmera tá uma maravilha nesse lugar aqui. Ele se trancou em algum lugar, galera. Como é que eu faço pra ter acesso... Aquela parte ali? Cara, ele fica repetindo esse texto toda hora. Tu escuta as nossas preces... Como já fizeste para o Váguo Rond... Conceda dos olhos... Conceda nos olhos... Crave olhos em nossos cérebros... Purificando-nos de nossa idiotia bestial... O grande labo de lama... O grande labo de lama... Agora oculto da visão... O cosmos é claro... O cosmos é claro... Deixe-nos à toa... Falando febrilmente... Conversando até outras horas da... Novas ideias... Sobre um plano mais elevado... Vocês viram que agora ele estendeu o diálogo, né? Terminou de forma diferente... Eu não cheguei a pegar esse item enquanto estava rolando... Opa, a chave do portão de ferro... Beleza, vamos lá... Eu não cheguei a pegar esse item... Enquanto ele estava falando... Porque eu percebi ali na escada... Que ao pegar o item... Nós cancelamos as conversas... Ok, galera... Consegui a chave... Acho que eu já consigo... Entrar lá... Numa boa... Deixa eu só fazer a limpa nesses... Curios aqui... Porque eles vão nos atrapalhar... Com certeza... Cos... Ou como outros diriam... Cosmo... Tu escutas nossas preces... Como já fizeste para o Váguo Rond... Conceda nos olhos... Vai voltar a falar... Para não precisar mais atenção... No diálogo agora... Crave olhos em nossos cérebros... Purificando-nos de nossa idiotia bestial... O grande lago de lama... Agora oculto da visão... O cosmos é claro... Deixe-nos à toa... Falando febrilmente... Conversando até altas horas da... Novas ideias... Sobre o plano mais elevado... Que estranho, galera... Não tem botão aqui para interagir com o portão... Como é que eu faço para acessar a área que ele está? Agora eu notei... Que ele menciona... O grande lago de lama agora... O culto da visão... O Mikolash... Ele tinha um ideal... Diferente... Do... O Willian... Para as pesquisas... Para chegar até os Great Ones... Só que assim que eu descobrir o que eu tenho que fazer aqui... Eu explico para vocês, tá? Só para que a gente não perca tanto tempo assim... Opa, pera lá que nós chegamos aqui em um ponto diferente... Olha lá a ponte que nós iniciamos o jogo... Droga... Essas porcarinhas aqui enchem o saco... Do outro lado ali... Parece que... Tem... Ai, cala a boca... Deixa eu pegar o item aqui... Tem uma lâmpada, é isso? Ou seja... Assim que nós terminarmos a batalha... Nós poderíamos seguir... Por aqui... Aqui tem um buraco no teto... De um espaço que provavelmente é o que ele está... Vamos ver... É galera, é nada... Chegamos... Seu prego... Ai... Vamos... Cadê? Ai... Uou... Calma... Calma, 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 calma... Que eu não posso vacilar... Ai... Ai, que droga... Eu tenho que dar um jeito de impedir que ele dê esse ataque, galera... Porque dói... Nossa... Ai... Cadê? Droga... É um hit e eu uso uma poção... Se liguem... Eu não posso vacilar com ele... Mas também eu acho que vai ser de boa... Se eu manter essa estratégia aqui... Vai, estamina, aguenta... Mais um tapinha... Ai... Cadê? Ai... Carrega, estamina... Droga, isso é a hora de dar mancada... Eu vou encerrar com você... A grande estilo... Olha eu fazendo cagada, brincando... Consegui... Foi na base do canhão mesmo... Deu certo... Agora estou acordando... Esquecerei de tudo... Presa... A batida... A batalha até que foi ok... Nós conseguimos um troféu... E o item... Da cabeça dele... Olá galera... Essa é a tal ponte... Que eu tinha visto agora há pouco... Ela subiu... E agora nos permitirá chegar... Até a lâmpada... O portão está abrindo sozinho... E eu não utilizei a chave que nós pegamos... Então para que no final das contas... Serve... Essa chave... Tem coisa aqui... Ahn... Cadê? Esse aqui é o lugar que essa ponte subiu... Não foi? Onde... Não... Ela provavelmente está no nível superior... É isso... Vamos lá... Vamos ver se eu consigo chegar lá... Tirei onda com esse Micolache agora... Na base da bazucada... Tiro de misericórdia... Ele estava só o fio da rabiola... Gastei a bazucona... Porque sério galera... Só não deu muito dano nele no início... Porque ele é chefe... Porque vocês vão ver... Que quando não mata... Tira praticamente... A vida inteira do cabra... Que toma esse tiro... Eu não me lembro... Qual que é o caminho... Para chegar nessa ponte... Ahn... Cadê? Enquanto isso... Vamos lá... Micolache galera... Ele tinha... Um... Ideal... Opa... Chegamos aqui... Beleza... Ele tinha... Um conceito... Um ideal... Diferente do William... Para as pesquisas... Que ele... Pretendia fazer... Eu tenho cerca de 93 mil pontos... Eu acho bom... Voltar para o sonho do pesadelo... Para canalizar isso aqui... E ganhar mais um levelzinho... Vamos lá... Na volta... Eu explico para vocês... Na real galera... Aproveitando essa quantidade de eco blood... Que eu somei... Ao invés de dar um level... Eu me lembro que... No decorrer do jogo... Nós fomos liberando aos poucos... Alguns itens para comprarmos... E entre eles... Está exatamente esse... Elmo escrotão aqui... Que custa... Nada mais nada menos... Que uma bagatela de 60k... É caro virado no Jeraia... E pelos status... Parece ser uma porcaria também... O elmo singular... Usado pelo bando de algozes... Comandados pelo Martyr Logarius... O elmo de ouro cônico... Símbolo dos algozes... Representa luminosidade... Ambição... E uma determinação inabalável... De enfrentar a impureza... Encarando-a com um espírito severo... Como o grande Logarius... Disse uma vez... Atos de bondade... Nem sempre são sábios... E atos de maldade... Nem sempre são insensatos... De qualquer forma... Sempre devemos... Tentar ser bons... Vocês se lembram... Que eu já contei... Para vocês um pouco... Dos objetivos... E da história... Do Martyr Logarius... Que quando foi para Kenhurst... Aprisionou... Aquela rainha... É... Olha só... Nós temos aqui... Uma roda do Logarius... Também... E... Usou lá... Aquela... Aquela espécie de coroa... Para aprisionar... A rainha pela eternidade... De qualquer forma... Galera... Arma empunhada... Pelo bando de algozes... Do Martyr Logarius... Usada para massacrar... O sangue visa em Kenhurst... Banhada em... Poças de sangue deles... Embebida para sempre... Com sua ira... Transforme... Para liberar... O poder da roda... E maluco... Sai daí... E manifestar... A fúria incessante deles... Em uma exibição... De resplendor... Absoluta... Olha só... Nós vamos comprar aqui... Uma roda... E... Eu posso transformá-la... Para mostrar... O verdadeiro... Poder da roda... Vou falar para vocês... Que esses caçadores... Assassinos... De sangue vis... Que são... Como vampiros... Curtiam... Mostrar... O poder... Da roda... Vejam vocês... Vamos ver aqui só... O quão boa... Ela é... Porque pelo menos... De status inicial... Ela se iguala... A própria... É... Espada de Ludwig... Galera... Eu só preciso dar uns upgrades... Ver se eu consigo fazer... Com que ela fique... Tão forte... Quanto a espada de Ludwig... Caraca... Que visual... Bizarro... Sem contar que esse elmo... Muito mais fraco... Do que o que nós estávamos... Até agora... Faz com que nós... Parecer... Faz com que a gente... Apareça ser... Uma espécie de... Sino ambulante... Que bela... Bosta... Que ficou isso daqui... Vamos lá... Vamos usar aqui... Alguns upgrades... É... Com os itens do sangue... Fortificando... Pera lá... Antes disso... Eu preciso fortificar... A arma normal... Antes de acoplar as gemas... Roda de lugares... Vejam vocês... Que o dano inicial dela... É de 100... A lâmina de Ludwig... Ela está com... 190 a 200... Eu praticamente... Cheguei no nível máximo dela... Eu preciso de um item especial... Para dar o resto dos upgrades... E já essa daqui... Olha só... Nós conseguimos fazer com que ela ficasse... 180 a 190... 10 a menos do que a lâmina de Ludwig... Só que também a lâmina de Ludwig... Está cheia de runa... Boa... Deixa eu ver quais são as runas boas... Aqui que eu posso colocar nela... 139 está ok... 142... Ok... De resto... Parece que... São todas mais fracas... É... Isso mesmo... Das próximas... Eu posso acoplar uma de 146... 63... 66... 69... E eu acho que essa daqui... É a mais forte que nós temos... Reparem que... Essas runas aqui... Só nos dão... Dano normal... Né... Nenhum status de fogo... Ou coisas do tipo... E... Eu acho que agora... Foi... Deixa eu só ver se ela ficou... Tão forte quanto a de Ludwig... Agora... O nosso ataque com ela... Ficou... De... Cadê... 180... Mais 180... E a lâmina de Ludwig... Tá 190... Mais 318... A lâmina de Ludwig... É disparado... Ainda... A nossa arma... Mais forte... Vamos lá galera... Agora... Opa... Eu acho que seria inteligente... Também aproveitar que eu estou aqui... E... Reparar a nossa arma... Né... No final das contas... Olha lá... Ela já perdeu quase 100 da resistência dela... Nunca se sabe... Quais serão os momentos... Que de fato nós... É... Precisaremos utilizá-la... Vai que de repente... Aparece um chatão... Né... A lâmina de Ludwig... Ela está aqui... Ela está equipada... Só que daqui para frente... Vamos utilizar essa rodona aqui... Porque ela não está assim... Tão mais fraca... E... Eu acredito que os inimigos... Que nós vamos enfrentar daqui para frente... Sejam... Ok... Eu já ouvi o barulho de um deles... Aqui em cima... Já vamos testar o poder da roda... Dos assassinos de vampiros... Que... Pelo jeito... Eram meio estranhos... Oh... Pera... Oh... Cachorro... Já deu para ver que ela é bem lerda... Dá um dano legal... Mas é bem lerda... Deixa eu agora testar... O ataque forte com ela... É galera... Bloodborne... Ai... Tem esse problema né... É... Assim como a própria série Souls... Eles... Priorizam a animação do personagem... E faz com que a gente... E faz com que a gente às vezes... Executando um ataque... Seja impossibilitado de se esquivar... Quando eu parti... Para o sonho do caçador agora há pouco... Olha só o choro da criança... É... Eu... Um elevador aqui... Eu estava falando para vocês... As diferenças de ideal... Do... Willen... Para... O próprio... Micolache... Certo... Os dois... Estudavam sobre os Great Ones... Eita galera... Lá na frente tem sombras de Arnã... Se liguem... Caraca... Mas espera aí que eu vi um elevador aqui... É... Os dois estudavam sobre os Great Ones... Só que Willen... Uma coisa que eu ainda não falei para vocês... Olha só aquele cérebro... Safado que nos dá status de Frenzy ali... Meu objetivo agora... Eita... Pera lá... Eu vi uma janela ali aberta... Acho que dá para subir lá... E... A janela estava na altura daquela ponte ali galera... Eu acho que é isso... Na cagada acabei de achar um lugar secreto... E esse elevador acabou de nos trazer para... O começo do local onde nós... É... Iniciamos... Fomos enfrentar o Micolache... Ué que bizonho... Olha só tem um nível inferior ali... Que eu não sei se foi o nível que nós andamos enquanto estávamos... É... Não... Acho que não... Lutando contra o Micolache... Não... Acredito que não... Eu acredito que eu só subi né... De qualquer forma... Vamos lá... Deixa eu pegar o elevadorzinho aqui... E ver se eu sou capaz de pular naquela janela em aperto... Que pareceu ser uma porta bem goelosa... Deixa eu só... Ficar atento aqui um momento... E... Cadê? Não vai... Aqui! Ai! Gale! É nada! Show! Só espero que tenha lugar... Para ir embora né... De qualquer forma... É... O Micolache... Ou quer dizer... O Willen galera... Ele... Para estudar os Great Ones... Ele fazia... Diversos... Experimentos... Um tanto que... Brutais... Com... Todo mundo que ele conseguia... Nesse caso... Os cidadão... Os cidadãos... Da vila... De... Yarnan... E... Como é que eu faço para pegar... Esse cérebro safado por trás... Porque... Eu lembro que eu não estou com... Aê! Aê! Calma! 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 É! Não! Espera lá! Deixa eu trocar aqui... Porque eu sei que nós temos uma roupa... Não! 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 Se aquilo ali encher... Vai tirar uma bitela de vida bruta! Como assim? Ufa! Deu tempo! Eu sei que nós temos aqui... Uma roupa... Que nos dá certa vantagem... Contra esse tipo de Friends aqui... É no seu que lado... Caçador... Pálido... É uma roupa que eu já utilizei... Em alguns vídeos... Ela é mais fraca nos status gerais... Mas... É... Na questão do Frenzy... Do Frenzy, né? Ela é até que ok... Cadê? Luva pálida... E agora... A bota de caçador... Pálido... Cara... Passar por esses bichos aqui... Vai ser um tremendo saco... Se liguem que eu vou tomar... Um dano... Do caraca... Se essa porcaria pegar em mim... De qualquer forma... O Willem... Ele utilizava... Todo mundo... Ali dos arredores de Arnon... Para... Fazer os seus experimentos... Para tentar chegar ali... Ao... Ai droga... Aos... Os Great Ones... O Willem acreditava que... O único motivo... De nós... Não enxergarmos... Os Great Ones... Caraca... Olha minha vida... Era porque... Os nossos olhos... Estavam... Galera... Não tem ideia... Eu vou ter que usar a lâmina de ladrinha... Contra esses caras aqui... Perco muito tempo batendo neles... É... Os olhos... Estavam conectados... Na área errada do cérebro... Por isso que nós éramos incapazes... Quer dizer... Eles... Enfim... Todos os caçadores... Todo mundo... É... Eram incapazes de enxergar... A verdade... E os próprios Great Ones... Então... O experimento dele... Basicamente... Consistia... Em ter... De arrancar... Os olhos... De todo mundo... E tentar... Plugar em uma área... Separada do cérebro... Áreas diferentes... Que... Supostamente... Fariam com que ele... Enxergasse a verdade... Sério que aqui tem dois... Cérebros... Foi isso que eu vi... Ó... Tem um aqui e outro ali... Não acredito nisso... Se o Frenzy... Se o Frenzy... Entrar... Encher... Com esses dois... A morte não acerta... Não vai ter ideia... Deixa eu ver aqui... Então... O Willian... Ele catava... Esses aldeões... E... O submetiam... A tais testes... Ele arrancava... Os olhos deles... E ia... Plugando ali... Em diversas partes... Diferente do cérebro... Pra ver se ele conseguia... Fazer com que eles... Enxergassem a verdade... Vocês se lembram... Que o próprio Willian... Ele tem... Achei safado... Ele tem uma... Ai... Uma... Venda né... Nos olhos... Que basicamente... Prova de alguma maneira... Mostra que... Ele próprio... Se submetia... Aos seus experimentos... Ele arrancou... Os próprios olhos... E... O Mikolashi... Acreditava que... Não era necessário... Se submeter... A tais crueldades... Pra chegar até os Great Ones... Caraca galera... Olha a minha vida... E... Então... Devido a localidade... Privilegiada... Onde ele construiu... A escola de Menses... Ele acreditava... Que os artefatos... Adquiridos naquela área... Que era uma área... Onde povos antigos... Já haviam conseguido... Se contactar aos Great Ones... Ele acreditava que naquela área... Ele conseguiria... Materiais... Que fariam... Ó... Tá vendo ó... Aranhas com... Cabeças humanas... Mais pra frente... Eu vou falar disso pra vocês... Eu espero que dê tempo... De falar tudo isso... Ainda na série... Tá galera... De qualquer forma... Se não der... Eu faço vídeos extras... O... Micolache... Ele acreditava... Que com os materiais... Adquiridos nessa região... Ele seria capaz... De criar ferramentas... Pra se contactar... Com os Great Ones... Sem ter que submeter... Ninguém... A tais crueldades... Porque ele já sabia... Dos métodos... Do próprio... É... Willem... E... Então... Ele e os seus alunos... Da escola de Menses... Passaram a estudar... Tais métodos... E criar tais ferramentas... Uma dessas ferramentas... Criadas... Foi justamente... A tal Jaula... Aquela cela que eles utilizam na cabeça... O que ele não contava... É que o artefato utilizado... Pra criar tais celas... Não só fariam com que eles... Entrassem em contato... Com os Great Ones... Mas que... Ao invés de... Eles transcenderem... E se tornarem Great Ones... Assim como aconteceu com o Ron... Com o Ron... Eles... Passariam a ser... É... Os fantoches... Meros fantoches... Manipulados e controlados... Pelos Great Ones... Pela Eternidade... E se liguem que... Credo... Tem uma alavanca aqui... O que é aquilo ali velho? Credo... Olha o tamanho do zóio... Daquela parada ali... Ah... Agora faz sentido... Puts... Espera lá... Se liguem que... Isso aqui é uma torre... Certo? Cadê o começo da fase? Tem como enxergar daqui? Não... Provavelmente está do outro lado... Esses cérebros aqui... São os inimigos... Já nos indicou aqui... Andando por essa tela... Que esses cérebros... Nós estamos num local... Onde... Nós... Adquirimos esse status de Frenzy... Certo? O início dessa fase... Tem aquela luz... Aquela luz que emana de uma torre... É uma luz brutal... E que faz com que... A gente de lá da casa do chapéu... Seja... Pego por um status de Frenzy... Acredito que... Se liguem no tamanho daquele cérebro... Ele seja então... O responsável... Por... Emanar aquela luz, galera... Ok... Então... Chegamos aqui... Meio que o meu objetivo... Era chegar até essa torre... Pensando que lá... Eu enfrentaria... O Micolash... Né? Mas não... O Micolash estava bem ali na cara... E... De qualquer forma... Nós ainda... Acho que chegamos aqui... Até o ponto onde... Desligamos tal luz... É... Deixa eu só ver como é que eu faço... Para... Sair daqui... Aqui tem um nível ok... Para pularmos... Certo... E... Não tem inimigos... Tem as aranhas aqui... Que aparentam estar... Congeladas... Ai... Não acredito nisso... Nananana... Ai... Que droga... Tá subindo... Para velho... Ai... Toma, toma a poção que eu vou morrer... Ai... Olha... É... Talvez eu não morresse... Mas... Passaria perto... Ai... Olha por onde eu tenho que seguir... Ai... Nananana... Toma, toma... 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 Ah... Não acredito nisso... Ó... Ódio... Miserável... Não... Bom... O caminho está fresco na minha memória... E nem está tão longe assim... Vamos meter o pé para lá... Eu vou aproveitar a caminhada... Para concluir o que eu estava falando... É... Do Mikolash... Mikolash, galera... Ele... Ao utilizar a gaiola... Acabou ficando preso... Em seus sonhos... Ou melhor... Um sonho... Criado por um Great One... Pela eternidade... Ao invés de ascender... Ao status de um Great One... Ele passou a ser um mero fantoche... Vocês se lembram... Enquanto nós estávamos... Lá... Naquela... É... Vila Invisível... Por diversos momentos... Nós... Encontrávamos cadeiras... Com... Pessoas sentadas... Com... Sentadas com aquelas... Gaiolas na cabeça... Pois bem... Aquelas pessoas... Foram justamente submetidas... A tais testes... Na verdade assim... Acredita-se que foram pessoas... Que se voluntariaram... Por serem alunos... Da escola de Menses... E... Acabaram ficando preso... Pela eternidade... Submetidas aos desejos... De um Great One... O Mikolash... Aqui... Na real... Esse mundo inteiro... Não passa... De um... Ai droga... De um sonho... Criado... Por um Great One... O esquema dos sonhos... No Bloodborne... Uau... Eles tem uma pegada... Completamente... Confusa... E complexa... É justamente... Esse o ponto... Que me deixa desgraçado... Da cabeça... Mas eu vou tentar... Aqui de alguma forma... É... Explicar para vocês... Para que vocês entendam o básico... Eu acredito... Que a intenção... Não é de fato... Que seja algo... A ser entendido... Mas eu acho que eu consigo... Fazer alguma relação aqui... Para explicar para vocês... Vamos lá... É... Vamos supor... Que existe um mundo real... Certo... E... Paralelo a esse mundo real... Existe uma dimensão... E essa dimensão... Ela é como se fosse... O Upside Down... Do Stranger Things... Vocês se lembram lá... Que é praticamente o mesmo mundo... Só que com aspectos... Grotescos... Assim como... Que essa catedral... Aqui... Esse lugar existisse... No mundo real... Só que nos sonhos... Tem esse aspecto visual escroto... Pois bem... Nessa dimensão... Orbita... E sobrevive... Quer dizer... Vive... O tal Cos... O Cosmos... E ele criou ali... Existem algumas outras entidades... Alguns outros Great Ones... Responsáveis por algumas coisas... Esses Great Ones... Ai droga... Chegamos... É... Esses Great Ones... Eles são... Como se... Cadê o cabeçudo chato? Ai 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 ai... Não brinca que ele vai me ver... Esse... Esses Great Ones... Cada um deles... Comanda... E controla... Uma dimensão... Própria... Que existe... Na dimensão... Do... Próprio... Cos... Sacaram? A bosta que é... E... Com isso... Os humanos... Não conseguiriam... Ter acesso a eles... Porém... Existe... Um único... Great One... Que também vai ser abordado... Na DLC... The Old Hunters... Ai ai ai... Vai 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 vai... Ai... Deu... Recuperei meus sangues... É... Eu digo que ela vai ser abordado... Porque tem que ser abordado... Porque foi o primeiro Great One... Que uma sociedade conseguiu contato... Sendo assim... É natural né... Que ele seja abordado nessa DLC... Já que ela vai... Tocar no assunto de coisas mais antigas... Sino do couro... Que que é isso? E... Com isso... O... Essa sociedade... Passou a estudar... A querer saber mais... Sobre esse Great One... Essa sociedade... Aconteceu muito tempo antes... De absolutamente tudo... Que eu já contei pra vocês... Eu vou contar... Mais pra frente pra vocês... Muito talvez... Nas DLCs... Caraca... Se eu cair daqui... Vai ser... Ai... Eu vou morrer de ódio... Sério... E... Assim... Existe... Essa sociedade... Conseguiu se contactar... Com um dos Great Ones... Que orbitava a sua dimensão... Dentro da dimensão... Controlada... Pelo próprio... Cos... E todos os Great Ones... Existem... Dentro de sua própria dimensão... A Amidala... Tem sua própria dimensão... Enfim... Todo mundo aqui... Tem a sua própria dimensão... Quando um Great One... Morre galera... Ou ele é de alguma forma... Afetado... Por seja lá... Qual o motivo... Ele orbita... O céu... Dentro da sua dimensão... Todos os Great Ones... Vivem em umas dimensões... Atemporais... Elas não tem... Um tempo em específico... Só que... Devido a tais experimentos... É... Com a humanidade... Alguns Great Ones... Tiveram ali... Os seus... Né... Devido aos problemas... Provavelmente... Alguns morreram... E... Acenderam... A esse status... De... Deus da sua própria dimensão... Indo... Pro céu... Da sua própria dimensão... Esse é o caso... Da Amidala... Primeiro... Eu gostaria de frisar... Que em nenhum momento... A... Eu consegui encontrar a informação... De que... A Amidala... Tivesse sido morta... Por N motivos... Tá... Eu só estou supondo... Porque se ela foi pro céu... Da dimensão dela... Segundo a Lore dela... É porque... Provavelmente... Ela morreu... Né... De qualquer forma... E... Só quando eles vão... Pro céu... Da sua própria dimensão... Que eles conseguem... Interferir... No mundo real... É... Esse é o caso... Da Amidala... Por isso que ela aparece... Aqui... E nesse caso... Abrir portão... Ah... Olha só... Abrimos o portão... Com a chave que nós pegamos... Na batalha contra o Mikolaj... Só que... Cadê? Aquele cérebro não caiu por aqui... Eu nem tinha visto esse portão aqui... Se liga aí galera... Esse aqui é o ponto que nós enfrentamos... O... O Mikolaj... Enfim... É... Sendo assim... O Mikolaj... Ao investigar... Algum Great One... Ao tentar... Ao utilizar... Essa cela na cabeça... Ele acabou sendo aprisionado... Por um Great One... Chamado... Cos... Olha meu cachorro enchendo saco... Aqui na explicação... E... Justamente... O de todos... É como se o Mikolaj... Tivesse conseguido se contactar... Ao Great One... More de todos... Só que o que ele não contava... Será que se eu cair aqui... Eu fico vivo... Era que ele seria aprisionado... Ou seja... As buscas dele... Dele foi completamente em vão... E ele viveu pela eternidade... Dentro de um sonho... Vocês viram... Que... Um dos diálogos dele... Inclusive na cena... Galera... Eu vou arriscar... Dane-se... Ai... 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 Foi ok... É... Que ele fala exatamente isso... Que nada pode parar eles... E que... É... Agora... O sonho não podia ser interrompido... Isso... Significa que ele está preso pela eternidade... Também existe uma descrição... E um conceito... De que... Caraca... Como é que eu faço agora? De que... O... Os sonhos... Eles vivem... Eles são... Manipulados... Controlados... Completamente... Essa daqui é a ponte do início do jogo... Pelos Great One... Ou seja... Tudo acontece aqui da forma que eles querem... Apenas... Nada mais... Sendo assim... É... Mas não tem nada para fazer aqui... Eu acredito que é para lá mesmo... Caraca... Como é que eu faço para chegar nesse cérebro? Sendo assim... O Micolache pode não ter morrido... Porque o Cos... Ou o Great One... Maior de todos aqui... O Cos... É... Ele pode direcionar... Galera... Estou meio lagadão aqui... Como é que eu faço para chegar? Ele caiu aqui, cara... Não tem outro tipo de acesso para esse lugar... Ele pode manipular essa dimensão... Como ele bem entender... Ou seja... O Micolache pode daqui a pouco... Viver de novo... Nesse loop infinito... Olha só... Estamos no começo do jogo... Olha só aquela aranhona sinistra... Não, cara... Se tem alguma coisa errada... Deixa eu dar uma olhada aqui... Nós temos cerca de 100k... De eco-blood... E eu não tenho ideia... De como eu tenho que fazer... De qualquer forma... É isso... O Micolache... E todos os seus alunos... Ao utilizar... Tal jaula... Passarão pela eternidade... Em uma dimensão paralela... Num sonho controlado... Pelos Great Ones... Galera... Eu vou dar um rolê aqui... Eu vou ver como que... Seria o jeito mais fácil... De tentar... Sei lá... Chegar até essa torre... Eu vou voltar aqui... Desse ponto... É o início da fase... Se liguem... Eu ia editar... Mas não vou mais... Se liguem... Aqui... Nós já avistávamos... Aquela luzona... Saindo dali... Certo... Foi onde eu comecei o vídeo... Inclusive... Aquela torre... É a torre... De onde o cérebro caiu... Nós matamos o cérebro... Sério... Foi só isso... Tá brincando comigo... Não tô botando fé nisso... Deixa eu dar uma olhada aqui... Vai... Vou dar uma vasculhada assim... Rola a edição aí... É galera... Cansei... Rodei... Vasculhei o cenário inteiro... Morri... Não encontrei... Nenhum suposto local... Que me desse acesso... Até aquele poço... Onde o cérebro caiu... Tudo bem... O fato de nós termos puxado a alavanca... Poderia sim... Ter matado o cérebro... Mas... Por que raios... Um personagem... Que aparenta ter relativa importância... No cenário... Morreria... Sem sequer... Deixar... Pontos de Acoblood... Pra nós... Nenhum tipo de loot... Nem nada... De qualquer forma... Eu vou procurar saber mais sobre isso... E se tiver... Alguma solução... Alguma forma de chegar até ele... Eu trago pra vocês no próximo vídeo... Porque eu vou ficando por aqui... Espero que todos vocês tenham compreendido... Toda a explicação... Lembrando que... Acredito eu... Faltam apenas mais dois vídeos... Pra encerrarmos a série do Bloodborne... O que significa... Que se eu não conseguir passar... Tudo que eu quero passar pra vocês... Nesses próximos vídeos... Fiquem tranquilos... Nós teremos aqui a minissérie do Troféu Platina... Comprindo... Concluindo né... As tumbas... Onde eu poderei abordar tais assuntos... Com vocês... No mais... Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida... Deixem aí nos comentários... Pra gente gerar aquela discussão bacana... Fechou? E ó... Não ignorem... A série do Final Fantasy... Tô me dedicando tanto quanto... Qualquer outra série aqui do canal... Pra trazer o máximo de informações... Sobre a lore... E curiosidade pra vocês... Beleza? Então é isso... Eu vou ficando por aqui... Um forte abraço a todos... Nos vemos na próxima... Até mais... Fui! Ah seu pilantra... Acho que eu saquei a sua agora... Quer ver? Ah... Ah... Ok... Cadê? Cadê? Eu pensei que ele ia me dar um olé... Olha só... Ele é mais malandro do que eu esperava... Cadê? Eu vou tentar fechar ele galera... Ih... Ah... Não brinca comigo... Esses bichinhos respawnam... Se respawnam não vale a pena... Ficar indo atrás... Olha aqui... Como é que eu vou montar... Pera aí galera... Tem um tipo de puzzle aqui... Eu tenho que criar algum esquema... Pra fechar ele... Olha só... Ele vai ficar correndo pra lá e pra cá... E com o tempo esses bichos levantam de fato... Pera... Vamos pensar... Eu tenho aqui em mãos... A minha arma... Tá vendo? Essa bazucona... Que até o momento eu não tinha utilizado na série... Essa bazuca nós conseguimos lá na floresta proibida... Só que até então eu não tinha os pontos de status necessários... Pra... Ai droga... Levantou... Pra utilizá-la... Agora como eu já upei... Agora eu tenho... Então se liguem só... No dano que a garota dá... Nossa... Nele não dá nada de dano... E eu tomei dano à toa... Que porcaria... O... A questão... É que essa bazucona aqui... Ela... Tem... Uma pequena desvantagem... Ela é muito forte... Pelo menos em inimigos normais... Só que... Você safado... Sério... Você tá me irritando já... Só que... Ela tem um total... De... 20 balas... Quer dizer... Eu tenho um total... Consigo carregar 20 balas... E ela... O único tiro dela... Carrega... Olha só... Tomando... Dessa porcaria aqui... Ela... O único tiro dela... Consome 12 de munição... O que faz... Coloquei uma porta aqui na frente... O que faz com que... Apenas um tiro... Eu... A torno inútil... A arte... Galera... Estamos de volta com essa... Que se não for a única... É uma das pouquíssimas séries... Que tenta lhes explicar... A mega confusa... História de Bloodborne... E que por conta disso... Me deixa desgraçado... Da cabeça... Vocês não estão nem ligados... Mas vamos nessa... Estamos aqui... No pesadelo de Menses... Local que eu explorei... Quase que por completo... Nos últimos vídeos... Inclusive... Do vídeo passado... Para cá... Eu fiz uma live de Bloodborne... Que de mais importante mesmo... Eu só descobri... Que aqui na frente... Existe um pequeno elevador... Que liga aquele ponto... Que nós encerramos no vídeo passado... Com o começo da fase... Então... Vamos pegar esse elevador... Vamos voltar... Para aquele ponto... E tentar... Chegar até... Aquela torre... De onde está... Saindo essa luz... Da loucura... E ver se a gente consegue... Encontrar... O Micolache... O anfitrião do pesadelo... Mestre e professor... Dessa escola aqui... Possível chefe... Também... Se liguem que... Esse daqui é o ponto... Que nós encerramos no vídeo passado... Aqui estão... Esses cachorros... Metade corvos... Aqui em cima... A gente escuta... O choro de uma criança... Viram só... E a partir daqui... É tudo novo galera... Eu ainda não explorei... E vamos lá... Ver se a gente consegue... Encontrar... O Micolache... Que... Assim como... O próprio... German... E uma Maria... Que eu vou falar dela... Para vocês mais para frente... Permaneceram... Ao lado do Lawrence... E ao vídeo... Vídeos atrás... Eu expliquei para vocês... Que os... Mestres de Bergenworth... Eles... Se dividiram... O Lawrence... Permaneceu... Em busca... Da cura... Estudando o sangue... Enquanto... O Willen... Foi atrás... Dos Great Ones... Tentar entendê-los... E tudo mais... Pois bem... O Micolache... Foi um dos que permaneceram... Caraca... Esse magrelinho... Dá um dano sinistro... Foi um dos que permaneceram... Junto com o próprio Lawrence... Para estudar o sangue... Só que ele não se conteve... Em sua curiosidade... E passou... A também... Depois de fundar... A Escola de Menses... Procurar estudar mais... Sobre os Great Ones... A Escola de Menses... Galera... Praticamente era a divisão... De pesquisa... Que eles faziam... Vários experimentos... Com todo mundo... Só que o Micolache... Tentar estudar mais... Sobre os Great Ones... Ele acabou se dando mal... Porque antes mesmo... De conseguir se contactar... Com o Great One... Ele acabou ficando... Completamente louco... Opa a cena... Ah... Cos... Ou como alguns diriam... Cosmo... Tu escutas... Nossas preces... Não... Não devemos... Abandonar o sonho... Ninguém pode nos pegar... Ninguém pode nos deter... Agora... O louco... Chegamos... Encontramos o Micolache... Anfitrião... Do pesadelo... Cadê... Esse... Maluco... Cabeça de periquito... Engaiolado... Ah... Não brinca comigo... Velho... Sério que num cenário de boss fight... Terão... Esses minions... Para nos encher o saco... De qualquer forma... Pela parede... Parece que ele virou aqui... Como já fizeste... Para o vago... O Ron... Conceda nos olhos... Conceda nos olhos... Olha ele... Aqui em cima... Ele acabou... De... Mencionar... O Ron... Vai com calma... Micolache... Porque eu tenho... Tanta coisa... Para falar... Para o pessoal... E assim... Você só... Cadencia... Ô seu Cururu... Onde você pensa que você vai? As informações... Eu só espero que eu não... Esqueça... De qualquer forma... Vamos fazer a limpa... Porque... Ao que... Pareceu... Né... Esses bichos aqui... Eles não... Renascem... Então... Só para evitar que eles nos atraparem... Assim... Quando... A treta de fato começar... Vamos fazer a limpa neles... Porque... Vocês estão reparando que... Assim como o próprio Ron... O Nicolache parece ser... Um... Cara passivo... Né... Ele... Tá meio que esperando... A gente... Cacetar ele... Ele só tá correndo... Ou... O safadão tá percorrendo... Esses corredores... Contando... Que essas criaturas aqui... Nos matem... Pilantra... E eu acabei de notar... Que essas criaturas... Não nos dão ponto de eco-blood... E sequer enchem nossas vidas... Ô seu Cururu... Pronto... Já matei todo mundo... Pode ficar parado aí... Ai... Como é que eu faço para pegar... Esse bosta... Vamos ver se eu consigo... Chegar até ele... Correndo... Não... Ele de qualquer jeito tem um passo maior do que o meu... Ai... Quase... Terquei seu Pilantra... E agora... Opa... Ele também virou para nós galera... Parece que a chapa esquentou... Vamos lá... Vamos fazer a limpa... Nos magricelinhas... Só para que eles não nos encha... O saco... Eu matei os dois... Uma atacada só... Não... Olha só... O Cururu tá ali escondido... Ou... É um terceiro... Ai... Nanananananana... Nanananana... Calma... Que nós ainda nem começamos a treta... Eu nem irritei... O Mikolash... Eu não sei... Quanto de dano ele me dá... E quanto de dano eu conseguirei dar nele... O que já mostra... Droga... Como assim câmera? Para quieta... O que já mostra... Ai... Beleza galera... Ele tá nos atacando... Se tornou ofensivo... Ai... Nossa... Olha o dano que ele dá cara... Que isso... Eu pensei que essa treta aqui... Ia ser mais de boa... Vocês viram que o ataque dele... É meio parecido com o que a própria Yosefka... E os caçadores... Que nós temos encontrado na terra... Então... Dão né... O bom... É que parece que eu dou um dano considerável nele... Nossa... Harmona aqui de Ludwig... Só para variar... Estamos... Dando um help absurdo... Só no me fecha... Ai... Que eu tenho que matar uma Griselinha... Uma Griselinha... Você não enche o meu saco... Pronto... Ele tomou na cara... Ai... Vocês viram que ele aqui tem o aspecto... De como se de alguma forma... Ele fosse dominante das artes... De um Great One... Ou de alguma forma... Tivesse entrado em contato com ele... Certo? Só que tem uma questão... É... Vocês viram no começo dessa cena... Ele mencionou o Koss... Ele pede para que o Koss faça isso... E faça aquilo... Para ele... Koss... Assim como foi... Ih... Sumiu... E eu estou vendo um bichinho bug...